Oi gente, deixa eu ficar bem perto aqui pra pegar a luz do cara Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom, o vlog inicia hoje, segunda-feira Vou fazer um vlogão da semana pra vocês Então, as coisas mais importantes que eu fizer no dia, na semana Eu vou gravar pra vocês, tá? Então, tá no escuro porque eu tô dentro do carro, gente E eu não vou ligar a luz pra chamar a atenção de ninguém, tá? Mas tô indo lá na casa dos meus pais Minha mãe viajou, minha mãe já tá no Chile Ela viajou no sábado E ela chegou lá com 4 graus E hoje eu falei com ela, ela disse que tava 3 graus Ela foi no centro de Chile, conheceu algumas coisas E a mãe ela vai em outro lugar Ela foi pra uma viagem missionária Então, ela tá na... Em Santiago e depois ela vai pra outro lugar Aí que eu não lembro onde que é o lugar E então meu pai tá sozinho essa semana Aí a gente comprou pra ele Ele fez aniversário semana passada E nós compramos um presente pra ele Que ele tava querendo tanto, que é uma tal de Maquita Pra cortar uma madeira, cerâmica, um monte de coisa, né? E aí chegou hoje, eu vou lá pegar na Leroy Merlin E aí depois a gente vai fazer uma... Uma atrapaça pra tentar pegar ele, sabe? Pra ele... Fazer uma surpresa pra entregar pra ele Eu e meu irmão E o Beto Aí eu tô indo lá pegar Depois eu vou pegar o Beto E a gente vai pra lá tomar um cafezinho também Ficar um pouco com ele E depois eu vou pra casa Então... Simbora pra um vlog da semana Eu espero muito que vocês gostem Então se vocês gostam de vídeo assim Já clica em gostei Porque é muito importante pra mim Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E se você chegou hoje no canal Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, viu? Então... Simbora Porque eu tô aproveitando aqui A luz do freio do carro da frente Pra vocês poderem me ver Cheguei aqui na Leroy E tô procurando umas almofadas Pra ver se eu acho na promoção Vamos ver Não repara que ela é sono, gente Se inscreva no canal Oi, gente Eita, não dá nem pra me ver Peraí Gente, já saí Já peguei a Maquita Nem deu pra gravar direito Porque a caixa é grandinha Aí pra ficar carregando a máquina E segurando é difícil Aí o Beto já me ligou Diz que já chegou Aí eu vou encontrar ele pra pegar E partir pra casa do meu pai Que eu tô com muita fome Comi uma esfirrinha ali Que eu comprei lá dentro da Leroy Mas... Pensei que ia tapear a fome Só ativou mais ainda Ai, gente Ficar com gripe não é fácil Deixa eu ir Abri o sinal Acabei de pegar o Beto Tá aqui Toda encapuzada Nem pra ver ele Gripadinho Que nem eu Comprou um pretzo Gente Se você nunca comeu pretzo Deixa eu mostrar o desenho Pra ela saber Amor Mostra o desenho aqui Ó, gente Sempre tem nos quiocos do shopping Pretzo Compre Eu nunca comprei Achando que o negócio era ruim Aí uma vez o Beto comprou Provei Adorei Não vivo mais sem Toda vez que a gente vai no shopping Eu tenho que comer Porque o negócio é muito bom Então eu vou comer Aqui eu gosto de banana E de canela E o de açúcar também Mas então eu vou comer aqui Açúcar com canela Isso E tem açúcar com banana Então eu vou comer E depois a gente volta Não é nada daquilo não É outro tipo Me dá que eu coma Pô O ponto tá lá na Tá lá na Cheguei Aqui na casa da minha mãe Olha o meu pai lá Pai, tá com saudade da mãe? Tá com saudade da mãe? Com certeza Muito? Muito, muito, muito Dormir só é ruim demais Tu tá molhando a planta dela Olha o que ele deu pra ela O dia dos namorados Ela chegou Tava aqui o presentinho dele Vamos comer? O que você fez? Já tomei Faz tempo no café Eu só fiz isso aí agora Ele não tem nada não Credo pai Eu falo que eu tô vindo Tudo me faz só um mandioca Quem não, Bia? Eu tô sentindo na geladeira O que? Vamos ver o que a gente tem Pra comer aqui Meu pai fez um suco Pra você conseguir entender Do que que é Maracujá Gengibre E ameixa Ameixa? É Ameixa? Ameixa Que estranho É Não tá vermelha? É Mas não tá mesmo Só fez duas mesmo E é Tomei um copasso Comendo batata doce Hum Tomei um copasso Hum Já tô com o pão Muito gelado É muito gelado Muito gelado Pra você passar com o pão Vamos lá que eu vou instalar Não, hoje tu não Seu jaquei está lá Já tá indo Vou colocar aqui Certeza? A hora que eu bato Você vai E sai o fumaça Tem um pouco de óleo Que óleo vai lá embaixo Você viu? Viu Gigi O carro do meu irmão quebrou Bufou E aí Kong O que aconteceu com o carro? E aquela caixa ali? É feijar não O que é essa caixa aí pai? Eu sei lá Tira daí O que é essa caixa aqui? Não sei pai Surpresa Parabéns Que palhaçada meu Só pra mim vir aqui? É só pra você vir Ah não, você tem que meter o meu aí no carro Já tava com o coração já pensando nos mil que ia ter que arrumar Não, porque eu não saí com o carro hoje Tem um outro carro aí, ele vai sair com esse agora É Tá aqui vazando o negócio aí Agora vou até contar Isso é besta meu Chupa Vamos pra dentro, tá muito frio É meu Era meu Caramba, esse grêmio tá embaçado Agora ó, eu quero ver isso daí virando pinga Gente, no seu pescoço, hein O cara tá jogando bem Não, ele vai emprestar, Mami É Hã? Ele vai emprestar Você sabe quando empresta o encerramento? É Ui Tá não Olha a sorte, Lão, do gol Vai, passa aí na parede agora Nossa, que sorte dele Que bom Tá bom, bom, mano Quero ver que não sabe nem mexer É bom que eu já vou levar pra obra E aí, como é que fala pra galera? E aí, galera, brigado, hein, galera Foi todo mundo Olha quem, as meninas? Foi O pai tinha pedido pra gente isso de presente, gente Aí a gente tentou enganar ele Que tinha que esperar chegar Pô, os caras acabam de entrar ali, mano E ele ainda é exigente A gente ainda queria dar maquita ainda A marca, né, pai? Aí o Lão ficou sem opção Tocou de volta aqui na lateral O cara já virou por trás Agora eu vou dar um monte de coisa pra ele fazer E minha mãe também Se prepare Isso aí corta só o que? Isso aí corta só o que? Madeira e o que mais? Não, corta cerâmica Corta tudo Cadê os dois discos? Cadê os dois discos que não veio? Ué? Não vem disco Vem, meu Que sacanagem Tá no site Dois discos Aí eu não sei Ainda quer mais ainda Puxa Nem elas Oi, gente Cheguei Na casa do meu pai Tô fazendo um chazinho aqui pro Beto Que ele pediu Esse chá aqui, ó Que ele comprou Deixa eu ver Esse aqui Esse É Camomila, capim, cidreira, hortelã e erva doce nacional Aí Eu tomei um Tipo um melado lá Que minha mãe tinha Tipo É Gengibre, mel Guaco Um monte de coisa lá E aí ele tá me dando tipo azia A sapateira dessa E aí ele tá meio que me dando azia Sabe? Um negócio estranho assim Eu bebi água aqui Mas não passou, não É Esperando o Beto tomar banho Aí depois Eu que vou Tomar esse banho Então É isso por hoje Até amanhã, gente Gente, esqueci de falar Completamos 60 mil leitoras Como eu posso ter esquecido, gente? Mas completamos 60 mil hoje Eu tô super feliz Graça, graça, graça a Deus Vocês não tem noção de como vocês mudaram a minha vida Vocês não tem noção Não tem Um dia eu gravo um vídeo falando sobre isso pra vocês O quanto que vocês mudaram a minha vida Sem perceber Então eu sou muito grata Então eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês Sejam muito bem-vindas Porque tem muita gente nova aqui Então sejam muito bem-vindas Se você ainda não sabe a minha história Volta alguns vídeos aqui atrás Tem vídeos sobre a minha vida de tentante Por que eu ainda não sou mãe Como foi o meu casamento Porque eu sou casada A gente não tem importância Eu moro sozinha Não, não moro sozinha Eu sou casada Tem várias perguntas Então volta alguns vídeos Vai na playlist Pra você conhecer um pouco da minha história Tá bom? E aí depois você volta a acompanhar aqui de novo Estou muito, muito, muito feliz Estou grata pela vida de vocês Um beijo Gente Já tomamos banho Olha a Roberta ali assistindo Moço, você estava assistindo o vídeo? Vamos falar se você assiste meus vídeos Senão o povo não acredita, né gente? Mas ele estava assistindo Ele assiste toda noite meus vídeos Quando ele chega do serviço Então vamos dormir porque Segue aí, galera Segue aí, gente Isso mesmo, meu Começa só lá Segue aí, gente Clique em curtir Porque é muito importante pra gente E é curtindo Que vocês ajudam o canal a crescer É isso aí Nós vamos dormir cedo, gente Porque cedo não, né? Que é o que? 11 horas só 11 horas só Porque nós dois estamos albufados Nós dois catarrentos Tocino Gripado Tá uma beleza A gripe está rondando aqui, ó Então vamos dormir Porque amanhã ainda tem mais Quanto dia pra trabalhar, né? Quanto dia pra trabalhar, né? Quanto dia pra trabalhar Quanto dia pra trabalhar Quanto dia pra trabalhar Então vai até amanhã Para de fingir que está dormindo Porque você não está dormindo E aí E aí E aí Tchau, tchau.